Pessoal, eu estou aqui com o Barba e também com o nosso carro que foi feito, a F100. A gente colocou nela alarme, subida de vidro, trava elétrica, vidro elétrico e abertura no capô e também fizemos o porta-luvas. A gente vai agora mostrar para vocês como ficou show a F100. Pessoal, fizemos aqui a abertura elétrica do capô. Tretado. Aberto. Vou mostrar como ficou. Pronto, tem o motor lá, a gente fez a adaptação e está sem a parte de abrir aqui porque o cliente não quis. Justamente para ninguém abrir o carro. Vai ficar certinho, é pelo alarme mesmo, temporizado, ele aperta o botão auxiliar, ele abre por uns segundos e depois tranca, né? Exato. Show de bola. Vamos lá, vamos lá para o vidro elétrico. Olha que legal, né, Barba? É, certeza. Você olha para o carro, o carro padrão original. Você pega na máquina. Espera aí, isso daqui não é. Não é aquele de ficar roscando assim? Não, aqui é elétrico, só um toque desse. E fica originalzinho. Só um toque sóbio com toda a estética do original. Que legal. E a máquina está livrinha, ó, vizinha, ó. Lubrificou canaleta, está tudo certinho, os canaletas estão bons. Boas, colocamos um vidro bem bom mesmo. Com qualidade, ó. E o que mais que você aprontou nesse carro aí? Fizemos um porta-luva novo, que tem que ir do outro lado. Vamos lá. Eu vou filmar por aqui. O porta-luva original desse carro é de papelão, ele não tem resistência. E é feio, agora fiz um carpetado de fibra. Uma peça bem mais resistente. Você pode pôr um celular, alguma coisa que não arranha, não fica batendo. Tem moeda. O som também, né? Colocou. Exatamente. Fizemos o som. A gente viu tudo dentro do padrão. Mudou os falantes também? Sim, tudo hertz. Kit duas vias? Kit duas vias. Twitter embutido. Fizemos direcional, mas embutido. Nada de ficar a mostra no painel pra não ficar feio tirar o design do carro. Tudo originalzinho, né? Exato. As telinhas também, ó. Nem parece que tem fronte bom. A ideia é essa. Não precisa. É só ouvir. Show. Vamos mostrar o alarme? Vamos. Fecha aí. Alargo com subida de vidro. Trava elétrica, trava as portas, sobe os vidros pelo alarme, destrava as portas e segurar o auxiliar 2, ele vai descer os vidros pelo alarme. Olha que chique, hein? Não é porque você tem um carro antigo que você não pode ter a coisa moderna no carro. Exatamente. Então, galera, quem quiser aí, ó, pode vir aqui, instalar alarme, vidro, trava, no seu carro antigo e também quiser fazer alguma coisa diferente na parte do som, na parte lá da frente também, de capô, alguma coisa, pode contar com a gente. Fechou? Falou, Barba. Falou. Falou, Barba.